Razão é dada pra quem tem pano, rasgue, panelinha, fura, desculpa Kobe pros seis, atura ou surta, nóis tá chegando e sem impulsionar, nóis surfa Fazendo no orgânico o que se espaga pra falar que chuta Foi quatro horas no banquinho gelado, eu quase desistindo, ainda tomei o enquadro O parceiro é um pedido, mas eu estava do lado, não é borracha que apaga o que ele escreve Cês tá ligado né, que quem tentou atrapalhar só fortaleceu Aí fute, nóis mostra a diferença, estenda a mão pra quem desmereceu Um fala o outro escuta, o ordem e decença, eu respeitei a hierarquia parça Que tanto que eu respeitei, levei tapa na cara, poucas pra poucos E os poucos que tá comigo é macha, é recotinho tá ligado, mais uma pancada Forte abraço da minha parte, sadista eu sou o drag Viciado e manda punchline, rimo pra cego, surdo e muro, tá ligado, curte Essa daqui o pai fez em praia Forte, forte, forte abraço da minha parte, sadista eu sou o drag Viciado e manda punchline, rimo pra cego, surdo e muro, tá ligado, curte Essa daqui o pai fez em praia Cai e levantei melhor que antes, vindo da lama um diamante Já fui humilhado, sem direito de resposta, disseram até que a minha produção era uma bossa Levando vagabundo no banho varia, que ironia, só esqueceram que o mundo é grande Meu dinheiro foi gastado e viria, enquanto eu poderia tá dando um conforto pra minha família Como pode um monstro roubo uma criança, comendo de mente fraca, um trauma pra minha infância Mas hoje nós desfruta com a abundância, mesmo passando por tudo que eu passei Eu nunca perdi as minhas esperanças Como pode um monstro roubo uma criança, comendo de mente fraca, um trauma pra minha infância Mas hoje nós desfruta com a abundância, mesmo passando por tudo que eu passei Eu nunca perdi as minhas esperanças Todinha no tribunal, na concorrência, igual o Neymar Fazendo cem mil gols, cem mil hits, sem parar Eu sei que é difícil de vocês tudo aturar Foi na luta que eu contestei, não precisei usar dinheiro pra viralizar Foi pra viralizar Mas nada contra, tá? Foi pra viralizar Foi pra viralizar É um todo Então pega a visão Diretamente ISS wzBх love vagy mann Ló Ló mill Spc Legenda por Sônia Ruberti